O couro tá comendo na extrema-direita, viu? Briga generalizada e agora há pouco o Jair Bolsonaro também entrou e já chegou na voadora. Logo depois da aprovação do Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal e do Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. O que aconteceu foi o seguinte. No começo da sabatina do Flávio Dino, o Sérgio Moro foi cumprimentar o Flávio Dino todo sorridente, assim, abraçou o Flávio Dino e tudo mais. Ok. Depois, o Sérgio Moro, em momento algum, declarou que não votaria no Dino. Em nenhum momento ele falou, olha, meu voto é não. Muitos bolsonaristas estavam pressionando os senadores para declararem voto no não. Então, dezenas de senadores ligados ao bolsonarismo declararam voto não. Aí eu vou falar Magno Malta, o Girão, o Flávio Bolsonaro e outros falaram, vou votar não. Ok. O Malafaia, eu mostrei aqui, o Nicolas Ferreira, vários outros bolsonaristas estavam aí brigando para que os senadores declarassem o voto. E o Moro, não. O Moro era um dos grandes alvos aí desses. Não citavam o nome dele, mas em nenhum momento ele declarou o voto negativo. Eis que aí o fotógrafo Breno Carvalho, do Estadão, tira essa foto aqui, que fez a casa do Moro cair. Agora caiu mesmo. O castelinho de cartas de Sérgio Moro foi para o espaço. O Sérgio Moro estava conversando com o assessor dele, que se chama Mestrão. Esse assessor aí, ele já foi investigado por Rachadinha. É, para você ver. O Mestrão diz o seguinte, Moro, dá para ler aí? Ele diz, Moro, o couro está comendo aqui nas redes. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você. Eu vou ver se eu acho com qualidade melhor. Pronto, está aqui, pausa aí para ler. 3, 2, 1, vou ler. Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio que já já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Agora está rodando a imagem. Estou de plantão aqui, qualquer coisa é só acionar. Aí o Sérgio Moro respondendo. Sérgio Moro respondeu aqui, ó. B, L, Z, beleza, ó. Vou manter meu voto secreto. É um instrumento de proteção contra a retaliação. Ele não falou, não, mas eu vou votar, não. Ele disse, eu vou manter meu voto secreto. Que eu voto sim. Caiu a casa do Sérgio Moro. Olha, o Sérgio Moro ficou 22 horas sem se pronunciar. Eu esperei todos os envolvidos se pronunciarem para fazer esse vídeo. Aí o que acontece? Não foi só essa mensagem, não. Tem uma outra, que é muito melhor que essa. Uma que eu realmente dei risada. Agora é outro. Luiz Felipe Cunha, outro assessor do Sérgio Moro, falando o seguinte. Olha, Beltan... Beltan desesperado. Está vendo quando eu faço o vídeo dizendo que esse pessoal está em pânico, está desesperado. Está vendo que eles estão mesmo? Aí, vamos lá. Me ligou, mandou mensagem, etc. Só para seu conhecimento. Aí o Moro responde. Mandou mensagem aqui. Falo algo aqui. O que você acha? O Sérgio Moro é bem... Ele pergunta o que faz. Você não toma decisão sozinho, não, Moro? Pois bem. Aí ele diz. Amigo, pela estratégia relatada aparentemente, não há o que ser dito. Eu disse ao Detan que... Aí está o dedo dele na frente. Sabe o que faz e que estarei ao seu lado sempre. Por lealdade e por saber que você é um cara correto. Aqui, ó. Aqui. Na verdade, é a mensagem do outro, não é o Moro? Escreve a mensagem do assessor. Que diz que... Falei que estamos juntos, mas pela estratégia. Ou seja, a estratégia era votar por favor do Flávio Dino e dizer que votou contra. E aí pegou mal. Pegou muito mal. A primeira aí a dar chapuletada no Sérgio Moro foi a Michele Bolsonaro, tá? Michele Bolsonaro chegou já... Caramba, Tiago. Michele. É a Michele que já chegou brava com o Sérgio Moro. Vou mostrar aqui. Lá no Instagram dela, onde ela tem 6 milhões e meio de seguidores. Depois, ela começou aqui, ó. Primeiro, ela colocou a foto do Moro com o Flávio Dino. E aí ela escreveu aqui. Quanta cumplicidade. A Michele tá aqui em cima. Aí depois, a Michele foi além. Ih, tô parecendo a história dela aqui. Vamos lá. Michele foi além. Ela colocou aqui a fotinha aqui do Sérgio Moro. E aí ela escreveu assim. Não há nada... Dá pra ler aí? Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Ou oculto que não venha a ser conhecido. Quem seria o Mestrão? Pois bem. Mestrão, ele era assessor de um deputado do PL. E passou a ser assessor do Sérgio Moro. E ele foi investigado, ou ainda tá sendo investigado, por rachadinha. No gabinete desse deputado do PL. Mesmo depois de saber que ele tá envolvido em rachadinha, o Sérgio Moro não demitiu o Mestrão, que é aí um dos seus assessores de maior confiança. Inclusive, as mensagens mostram claramente. Esse é o Mestrão, viu, Michele? Tá bom. Aí, ainda pegou um vídeo do Sérgio Moro. Um vídeo antigo do Sérgio... Oi, quase que o ré já tinha me chame, já pensou que foi horrível. Aí, ó... É um vídeo, eu não vou mostrar aqui, porque eu não gosto muito de mostrar bandido falando. É o vídeo em que o bandidão Sérgio Moro diz que ele acha lamentável que tenha sido ele quem sentenciou o Lula à prisão. e que ele não gosta, ele ficou muito triste de sentenciar uma pessoa tão conhecida, uma autoridade. É aquela entrevista dele de amigos com a Vera Magalhães lá no Roda Viva. Mas aí ela chama o Moro, a Michele, de Mornão. Sérgio Moro. Olha só que morno. Pois bem, enquanto a Michele dizia aí que o Moro é morno, o Nicolas Ferreira... Eu já mostrei aqui em outros vídeos, mas não custa nada relembrar. O Nicolas Ferreira já estava mandando indiretinha para o Sérgio Moro. No primeiro vídeo que eu mostrei essa, eu não sabia ainda que era para o Sérgio Moro. Mas aí depois ficou bem claro que era para o Sérgio Moro, a indireta do Nicolas Ferreira, que falou o seguinte... Nicolas aqui, ó... Como pode ter tanto homem sem caráter nesse país? Não foi só para o Sérgio Moro, foi para todo mundo que votou a favor do Flávio Dino, né? Mas, bem, aí... Ele só não pode ter vídeo de você falando a favor. Então o Moro votou a favor do Dino? Está se questionando ali o Nicolas. E os bolsominos descendo a lenda nos comentários. Aí aqui o que eu já mostrei no outro vídeo, ó... Mais do que nunca, não adianta a direita eleger candidato meia boca. Ou é nosso, ou está fora. Aí ele... Homens covardes e sem caráter geram muito prejuízo para a nação. Se você acha que homens durões são perigosos, espera até ver o que homens fracos são capazes de fazer. Diz aí Nicolas Ferreira para o Sérgio Moro, tá bom? Aí o Sérgio Moro falou. Sérgio Moro veio e falou, falou... Olha, a extrema-direita está em chamas. É desespero total. É igual... Olha, é igual cachorro em dia de mudança. Correndo para lá e para cá não sabem o que fazer. Estão desnorteados com o Flávio Dino no STF. Eles têm um pavor do Flávio Dino que... Eu nunca vi a extrema-direita tão apavorada assim. Eu nem entendo por que o pavor é tão grande. O Flávio Dino é um dos 11 ministros do STF. O Flávio Dino nem vai pegar os processos mais cabeludos aí contra o bolsonarismo. Estão todos com Alexandre de Moraes. Mas eles estão aí em pânico. Já tinha votação... Coro no STF... Coro... Quantidade de votos no STF para que os bolsonaristas fossem todos condenados à prisão. Já tinha. Como assim o Flávio Dino. Inclusive a Rosa Weber votou contra o indulto Adoniel Silveira. A Rosa Weber votou por um monte aí de condenação, um monte de coisa contra os bolsonaristas nas votações que acabavam sempre 9 a 2. Acabava 9 a 2 antes da Rosa Weber sair. Agora é 9 a 2 de novo. A diferença é que, obviamente, o Flávio Dino é infinitamente melhor do que a Rosa Weber em todos os aspectos. Mas em processos contra o bolsonarismo, é um voto a mais que já era um voto contra eles. Mas, enfim, excelente ver esses bandidos em pânico. Eles estão realmente em pânico. Obviamente eu entendo que o que acontece é o seguinte. Agora, quando eu sortear relator para novos processos contra eles, tem uma chance aí que caia no Alexandre, tem uma chance que caia no Flávio Dino, no Zanin, então a chance dos bolsonaristas vai piorando.